Salve guris, olha beleza? Eu sou o Pedro e você está na casa do Alien pra mais um vídeo. Galera, seguinte no vídeo de hoje eu trago pra vocês Good of War 3, cara. Temos a batalha contra Cronos, cara. Mas além de Cronos, eu já vou começar a luta aqui já estourando a cabeça de Helios nele, mas vou falando conforme isso vai acontecendo. Além de Cronos, cara, vamos enfrentar rapidamente no final do episódio o Deus Ferreiro Nefesto, cara. Eu achei melhor botar eles juntos porque Nefesto é muito rápido mesmo. Coitos vai lá trocar uma ideia com ele e já assassina o pobre coitado. Então eu resolvi botar junto, ok? Então esse episódio, né, o Ato 6, terá dois deuses, né? Na verdade um deus só. O Nefesto, que é o Deus Ferreiro, né? E Cronos, que na verdade é o Titã. Ele é um dos Titãs, ok? Vamos continuar aqui a gameplay. Sempre lembrando que no vídeo de terça-feira eu deixei claro que neste mês de maio eu dei um upgrade, né, no setup aqui do canal, Casa do Alien, né? Minhas gameplays são capturadas em 1080p pela minha Avermedia. E o meu áudio agora é capturado pelo meu Arcano Black, né, cara? Que é um microfone condensador de ótimo custo-benefício, né, velho? Se você tá sem grana e pretende comprar um microfone bom pro seu canal, esse é a pedida, né? Uma das pedidas, né? Eu achei melhor comprar ele. Mas enfim, vamos continuar aqui. Vamos focar. Escapar aqui desse mau hálito dele. O negócio é que arrancar a unha dele quando ele botar a mão ali no braço. Ó, já é agora. Opa, arrancamos ali um... um pedaço da unha. A gente tem que arrancar ela inteira. Nessa primeira fase. No momento que ele assopra ali, ele já mata também os inimigos, né? Isso é bom pra gente. Ó, vamos de novo. Estou aqui, meu guri. Ó. Abriu aqui o Quick Time. Vamos... Vamos arrancar o que sobrou de unha dele. Olha aí. Sutilmente, a unha de Cronos caiu. Agora aqui você fica entre as sombras do dedo dele e escala o dedo de Cronos. E escala o dedo de Cronos. Ok? Já vai enfrentando aqui. Quando brilha o olho dele, você usa a cabeça de Helios. Que cega daí, Cronos. Vamos seguir pra mais uma fase. Vamos... Mais pancadaria aqui. Mais pancadaria. Vou soltar um especial nesse cara. Só pra começar bem. Quadrado. Bola. E morte pra ele. Olha, tem outro lá. Mais um inimigo destruído. A gente tá no abdômen dele, ok? Vamos ter que abrir aqui uma espécie de armadura que protege uma ferida. Hum, beleza. Cara, ele me catou aqui na hora que eu tava lutando, velho. Bem, bem no estilo intrometido mesmo, cara. Tô sempre aqui, meu grito. Só esperando... Pra te finalizar. Isso, pode vir todos. Tô com a barra de especial zerada, velho. Zeradinha. Preciso de orbs azuis. Que isso, velho. Porra. É agora. Bora lá. O cara tem força... De um deus, de fato. Aê. Aê. Gurir, tá? É o seguinte, eu tava jogando sem legenda. Só que eu resolvi botar legenda, cara. Porque apesar de ser português, De Portugal Tinha algumas coisas Eu acho que no sotaque lá do país, lá que Não dava pra entender direito. Então eu resolvi botar legenda Que é melhor. Meu deus. Aqui é correr, aqui é correr. Não para pra enfrentar ninguém. Porque senão É morte. O braço dele passa por cima de você ali com tudo e você morre. Ali você não para pra enfrentar ninguém. Caímos em outra plataforma aqui do... Que tá anexada no corpo dele. Não sei onde isso vai nos levar. Meu deus. Tá saindo um... Aquele monstro, aquele só. Aquele tá podre. Ele tá sem a pele. Eu fui pego aqui, cara. Aqui é difícil, cara. Porque o espaço não é tão grande. E você não consegue se concentrar Enfrentar o gigante E enfrentar também os esqueletos. Ó, abriu ali o Quick Time. Eu acho que agora a gente vai finalizar ele. Vamos direto aqui na ferida Pra abrir. Aí, gurizada. Beleza. Cara, essa batalha Ela é muito épica, cara. É uma das mais fodas Que tem... Eu sempre falo que é uma das mais fodas, cara. Mas porque realmente Todas as batalhas em God of War 3 São muito, muito boas. Muito elaboradas mesmo. Uma direção artística perfeita. Olha isso. Ele vai me engolir, cara. Meu guri Desce na corrida. Meu Deus. Eu não quero morrer. Sai aí. Meu Deus. Quase que eu morri. Eu achei que ele ia cair Mas eu tinha que acertar ele Pra ele cair. Quase morri. Agora ele se arrepende de ter Nos engolido, né, cara? Como é que tu vai engolir o Kratos, cara? Vamos ativar aqui a nossa espada. Super poderosa. E vamos fazer um corte cirúrgico. Em Kronos. Olha isso. Maravilha. Essa pedra que ele pegou aí, Nefesto, Pediu pra gente Pra gente poder trazer ela Pra ele poder fazer uma arma pra gente. A gente vai ver isso Nesse episódio mesmo. Que eu vou fazer Nefesto também aqui. Só com essa arma de Hércules dá pra quebrar isso. Foda, hein? Caramba. Foda mesmo. Essa violência que tem em God of War 3 Ela é muito boa, cara. Ela é muito foda. De você ir aplicando Nos personagens, né, cara? Nos inimigos. Dá prazer, velho. É que é muito foda. É tudo muito perfeito aqui. Você fica com vontade De fazer o negócio. E também, né, O cara é meio... O gamer, né? Ele meio que comprou A ideia de Kratos, assim, De se vingar Dos deuses do Olimpo, assim. É muito foda. E agora? O que que houve? E agora? E agora? Aí, agora apareceu. Agora é a finalização. A morte de Kronos é agora. A gente tem que carregar ela aqui E soltar. Toma! Que cena foda, velho. Que cena foda, velho. Lembrando que Kronos Está preso no Tártaro, ok? Ele não tá ali naquela rebelião Onde os titãs estão fazendo. Logo no início do jogo Você vê, eles estão subindo no Olimpo. Kronos não está com aqueles titãs ali Ele está preso no Tártaro. Enfim, gurizada. Matamos Kronos Agora vamos atrás de Nefeston, né? Cara, eu falei pra vocês Que eu ia botar ele Nesse episódio. Eu não botei ele Num episódio separado Porque é tão curto Que não valeria a pena. Ele tá aqui embaixo. Trocar uma ideia Com ele aí agora. Olha o que eu tinha falado antes Da Pedra Únfalo Ele vai moldar uma arma Pra gente Que tem choque É uma arma que Que solta relâmpagos, eu acho Eu não me lembro direito É alguma coisa assim Inclusive eu acho que vamos usá-la Pra assassiná-la agora Ele tá na lava, cara Como é que ele não se queima, velho? Ah, ele é um deus também, né? Olha a arma aí Beleza, cara Vamos lá buscar nossa arma Olha o traíra aí, ó Vamos lá Ai, ai, ai É um erro, meu querido Isso que tu fez é um erro Isso vai te custar a vida A arma ficou foda, hein? Vamos lá energizar aquela bancadinha ali Olha aí, olha aí Haha Xarope, hein? Minha vela, Pandora Imploro-te, poupa Pandora Perdoa-me Morreu Chicote de Nemesis Fabricado a partir da pedra de Onfalos Pelo deus ferreiro Hefesto Perfeito Agora temos mais uma arma no nosso inventário Antes de encerrar o vídeo Eu vou usar ela aqui Pra vocês verem Qual é que é da arma Ela é muito foda mesmo Ela gira na ponta E ataca com eletricidade Ok? É uma arma boa Eu vou upar ela ao máximo, né? Aqui no meu jogo Eu não tô fazendo nenhum detonado Mas Conforme eu vou matando aqui os Os personagens que estão aqui na frente Da vingança de Kratos Vocês vão vendo as minhas armas upadas Ok? Enfim, gurizada O ato 6 acabou Derrotamos o Tita Cronos E o deus ferreiro Nefesto Ok? Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar um gostei Se você não é inscrito Por favor, se inscreva Isso ajuda mesmo aqui A casa do alien Fique atento ao canal E até a próxima Falou!